E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Irlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa... Mensagens vazadas complica o GDias e mais uma vez os nossos deputados, os nossos heróis ali que estão lutando, eles pedem a prisão do GDias. Muito interessante o que está acontecendo, vamos falar sobre isso hoje. Como pode isso estar acontecendo? Como é que essa relatora não cai? Como é que o GDias não é preso? O que está acontecendo nesse Brasil? Nós temos o ministro da Justiça que esconde as imagens. Nós temos uma relatora que, antes de fazer a pergunta... Não sei se vocês lembram, quem é que está aqui, você lembra? Nós fizemos uma live, infelizmente eu paguei todos os vídeos que eu tinha. Mas nós fizemos uma live onde o Marco Rogério, o senador, ele dizia, assim de uma maneira espantosa, ele falava... Eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, ele responde, falando do GDias, ele responde a pergunta para o pessoal da esquerda, do governo, mas não responde a nossa. E a resposta dele era algo assim, tipo, parece que eles tinham estudado a pergunta. Era uma pergunta feita e uma resposta, algo como se fosse estudado. Aí hoje vaza esse vídeo, vaza esses documentos, mostrando que era realmente isso que o Marco Rogério suspeitava lá atrás. E não foi só o senador Marcos Rogério, não, foram os outros também que pensaram a mesma coisa, falaram... Não é possível. É como se eles tivessem estudado, tivessem colado. Ele responde, assim, todas as perguntas como se fossem estudados. Não sei se você lembra desse vídeo, mas é disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Joga aí esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós temos um país para salvar. E não tem muito tempo, não. Temos que salvar esse país rápido, antes que a destruição seja tanta, que vai demorar muitos anos para essa salvação. Vamos chegar aqui, direto ao assunto. Vamos ver esse vídeo aqui primeiro e depois a gente traz os outros. Vamos lá. ...explorar isso... Olha isso. ...o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho, Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Irlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Irlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia... Como é que pode isso? Como é que pode? Dois dias antes. Dois dias antes. Cara, eles não têm nem assim... O problema, pessoal, que nós já vimos, por exemplo, roubalheira, já vimos todo tipo de coisa errada no Brasil. É o Brasil. Mas o que a gente vê hoje é na cara dura. É na cara de pau. Eles não têm nem a coragem de esconder. O ministro da defesa vai lá e paga a imagem. E não pega nada, não. Pagou a imagem. Poxa, pagou a imagem. Não seria isso um crime? Não seria isso um motivo para ser preso? E agora você tem uma relatora que vai ter essa testemunha em dois dias. Aí alguém da assessoria dela vai conversar com o que será entrevistado dois dias antes. E aí a pergunta que ela faz é igual a pergunta que está ali e a resposta é igual. Aí você fica assim, meu Deus do céu, nem escondem mais. Vamos lá. Houve esse encontro. O coronel Titã, que chama o Gedias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general Gedias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante o oitio. Perguntas e respostas. Sério? E esse documento que o coronel Titã encaminha para o Gedias e depois o coronel Gedias encaminha esse documento para o seu advogado, o doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general Gedias. De um lado, nós temos o documento compartilhado. Coincidência. Nós vivemos no país da coincidência. São coincidências em cima de coincidências. Acho que era o Lula, o filho do Lula, o parente do Lula, alguém ligado ao Lula, ele usou o mesmo advogado que o PCC. Coincidência. Em São Paulo, são mais de 400 mil advogados e eles calharam de usar o mesmo. De 300 a 400 mil advogados e usaram o mesmo advogado. Coincidência. Aí, o contador é a mesma coisa. Parece que o filho do Lula, quer dizer, o pessoal do PT usa o escritório que o pessoal do PCC usa, mas é tudo coincidência. E aqui também. A resposta estava ali, as perguntas estavam ali e era tudo coincidência. Tudo coincidência. Tem uma coincidência de que as perguntas que ela fez eram as mesmas perguntas que nesse documento vazado. Mesma pergunta. Então, é tudo coincidência. Tudo coincidência, entendeu? E de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias. E as perguntas são idênticas. São as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplicam as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição, está evado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunho, como investigado. Quer dizer, escondida ou não, não deveria se encontrar. Period. Nem se fosse escondida ou não, não pode se encontrar. Como é que alguém vai acreditar numa relatora se ela está se envolvendo com o investigado? Pelo amor de Deus. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar. O senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Bom, nós sabemos que esse trabalho dessa CPMI foi maculado há muito tempo. muito tempo, porque nós sabemos que, primeiramente, que o governo Lula nem queria a CPMI. O pessoal da direita queria a CPMI. E uma vez a CPMI formada, a maioria que foram escolhidas é do governo Lula. Quer dizer, isso não faz o menor sentido em nenhum lugar do mundo. Você não quer a CPMI. Aí, a oposição cria a CPMI. Uma vez a CPMI criada, a relatoria é pró-governo. Quer dizer, um montão de deputados e senadores pró-governo. Não faz o menor sentido. Mas é Brasil. Vamos continuar isso aí, porque o bicho está pegando. Três minutos em seguida, ao deputado André Fernandes. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos os colegas deputados e senadores que, na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse. Eu não sou relator. O presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui, general G. Dias, com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui, na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde, vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho, que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse pra ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa. Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá a ter o pedido. É o que tá escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse pra ele ir conversar com você. Aqui você vê que ela não tá gostando nada disso, né? Ela não tá gostando nada de que ele esteja mostrando pro Brasil inteiro o que está acontecendo, né? Ela que tá criando ali. Olha o que a relatora, olha ela ficando nervosa. Olha aí. E logo depois da conversa de vocês circula um documento que curiosamente são as mesmas perguntas que V. Exª fez pra ele. E que todos os demais senadores fizeram, deputado. Não, V. Exª está criando, tá tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Senadora, deixa eu... Eu posso dizer que V. Exª, o André e o Nícolas também estão em situação de suspeição. A V. Exª pode falar depois pelo tempo que... Se V. Exª quiser, mas... Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor, peraí. Pode concluir a sua fala. A senadora... Dá pra ter um minuto e meio ali, Sr. Presidente. Só pra concluir. Não, então eu vou ser... Mais uma vez, Sr. Presidente, eu vou falar. Porque ele tá tendo... Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir... Até o final da CPI. Pois não, pode concluir. Pode concluir, deputado. Tendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito a senhora em todos os momentos da CPMI. Mas não adianta dizer que eu, deputado André, deputado Nícolas, também tentamos encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de V. Exª, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general de Dias. É o que tá aqui nas mensagens. E que, posteriormente, essa conversa circula um documento... É minha essa mensagem? Um documento que reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora, ou o relator de qualquer CPI, não pode encontrar as escondidas testemunha. Eu me lembro que, numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha, o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos, ao final da oitiva, cumprimentar a pessoa. Logo, a assessoria do Senado disse, ó, a gente tem a incomunibilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora, a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha, dois dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos nessa CPMI. Uau, meu amigo! Isso aqui, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores. O negócio é complicado. Faz umas coisas assim, depois quer dar uma de João sem braço, como não foi feito nada. Esse é realmente o Brasil que a gente conhece, né? Não é para amador, não. E aí, o que acontece? Olha aqui, essa matéria aqui interessante. Ó, oposição na CPMI de 8 do 1 deve pedir nova prisão de Gonçalves Dias por ocultação de provas. Olha aí, pessoal. Parlamentares envolvidos pela CNN, parlamentares ouvidos, desculpa, pela CNN, afirmam que quebra de sigilo telefônico do ex-GSI só mostra mensagens após atos criminosos dia 8 de janeiro. Peritos dizem que general trocou de celular. Olha isso. Deputados e senadores da oposição devem apresentar um novo pedido de prisão ao ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias. Parlamentares ouvidos na CNN alegam que houve ocultação de provas por parte de Dias, já que a CPMI só deve acesso às mensagens do general a partir de maio de 2023, ou seja, quatro meses após os atos criminosos do 8 de janeiro em Brasília. A comissão que investiga os atos de vandalismo aprovou a quebra do sigilo telefônico do general correspondente ao período antes e após os ataques dos pédios públicos. No entanto, os peritos não encontraram mensagem no celular de G Dias antes do mês de maio. Segundo parlamentares ouvidos pela CNN, G Dias ocultou provas. É uma conduta gravíssima que requer ação na CPMI. Ué, mas o Dino também ocupou provas. O Dino fez a mesma coisa. Então, a diferença é que o Dino apagou supostamente as imagens e agora o G Dias apagou o telefone. Mas aquela coisa que a gente chega no mesmo ponto de novo, pessoal, que a gente já debateu aqui, é aquela coisa. Se você tem umas imagens no teu telefone, se você tem mensagens que vão te incriminar, são imagens que você viu e já era, você apaga as imagens, dá um jeito das imagens sumir e você responder por uma ocultação de provas, etc e tal, ou você simplesmente deixa as imagens para que eles vejam o que você fez. Então, a lei, a situação induz a pessoa ao erro. E, por exemplo, é muito mais difícil botar uma pessoa na prisão uma vez com as imagens apagadas. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, mais uma vez agora, vão pedir a prisão, o que é bom. Não vamos dizer que isso é ruim. Vamos torcer para a prisão, porque tem muita coisa aí. As pessoas estão sendo presas por muito menos que isso. Os que supostamente são de direita estão sendo presos por muito menos que isso. por que ele não pode ser preso, né? No documento que deverá ser encaminhado também à mesa do colegiado, oposicionistas fundamentam um novo pedido de prisão preventivo ao afirmar que, além de ocultar provas, o ex-ministro falsificou um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que pediu ao ex-diretor adjunto Saulo Cunha a retirada do nome dele do documento de alerta da agência, que seria enviado a órgãos públicos com a Comissão de Controle e Inteligência do Congresso Nacional. O requerimento deverá ser apresentado na comissão nesta semana. CNN entrou em contato com a defesa de Gonçalves Dias, mas não houve o retorno até a publicação desta reportagem. Então, está aí. Vai ser uma nova investigação, é uma nova situação. Vamos torcer para que ele seja preso. Vamos torcer para que ele seja preso, porque se essas pessoas de direita estão presas, então esses também têm que ser presos. Então, não tem o que falar. Se eles estão presos, por que o G. Dias não está? É uma coisa que todas as pessoas que ainda pensam, as pessoas que estão ligadas, elas estão perguntando o que está acontecendo. É essa a questão que a gente está vivendo. E agora vamos à questão da CPMI. Eu falei um pouco... CPMI, ó. Da delação premiada. Eu falei um pouco para vocês hoje pela manhã sobre essa situação de que existia uma delação premiada. E o que acontece, pessoal? O que acontece? Que a delação premiada, nós sabíamos que iria acontecer. O que a gente não sabia é que esse acontecimento, o que a delação premiada estaria levando? Nós não sabíamos se a delação premiada estaria acusando o presidente Bolsonaro, se estaria acusando isso ou aquilo. Então eu falei para as pessoas, olha, essa delação premiada provavelmente ela vai acusar o... vai ser contra um general. Ou vai ser contra... Porque eu não acredito que o Bolsonaro tenha feito nada de errado. Então se há uma delação premiada, essa delação premiada será feita contra alguém que fez algo de errado. e como eles não têm o que fazer para prender o Bolsonaro, eles querem encontrar uma outra pessoa para continuar essa fincha expedition para conseguir chegar até o presidente Bolsonaro. Então mais ou menos é isso que eles estão fazendo. Eu acho que essa é a ideia. Então vamos torcer, vamos estar juntos, vamos orar também, né? mas para que tudo venha dar certo. Eu acredito, como vocês sabem, que nós iremos vencer. O Brasil será um país grande. O Brasil vai passar por essa situação difícil. Nós vamos dar um vira-volta nisso aí e a vitória será nossa. Então Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro pela conversa pode passar o slide foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Erlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado nós temos o documento compartilhado e de outro lado a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição, está evado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas através de seu chefe de gabinete com um depoente que estava aqui como testemunho, como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI.